Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça, faz-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Espinhos é uma canção que eu já toquei e cantei por muitas vezes sozinho, como uma oração entre eu e Deus. Isso porque ela possui uma mensagem, além de belíssima, muito verdadeira, muito sensível ao nosso dia a dia, enquanto seres humanos que sofrem, falar da dor e falar da graça de Deus. E ao ouvir essa canção eu lembro da profecia de Isaías, a respeito do Cristo, ele diz, por suas feridas nós fomos sarados. É um paradoxo isso, ser sarado pelas feridas, mas essa é a mensagem do Evangelho. Um Deus que suportou em si mesmo a dor dos espinhos e da cruz, pode nos oferecer então conforto em meio às nossas dores. E a partir dessa graça incrível, infinita, ele também nos faz mais que vencedores. Você se sinta também confortado, consolado e sua fé seja fortalecida nesse Deus que conhece sua dor. E por isso pode dizer, vinde a mim, se você está cansado e sobrecarregado, eu te darei descanso. Deus te abençoe. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça, faz-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Amém.